Opa, beleza meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala Isaías mais uma vez frente a frente com vocês nesse vídeo Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Se você está chegando agora aí, está conhecendo agora esse canal Dá uma olhada aí na descrição desse vídeo, tem vários links aí e várias vídeo-aula para tirar as suas dúvidas aí Melhorar os seus desenhos, tá? Tem dicas aí para como você ganhar dinheiro também com desenhos realistas Eu estou terminando de fazer um desenho com um cliente aqui, aí eu tinha um detalhe que eu achei interessante aqui falar nesse vídeo O que acontece? 90% das fotos que eu recebo aqui de clientes são fotos tiradas aí do... O pessoal manda pelo WhatsApp para mim, não é uma foto profissional, não é igual essas fotos que a gente pega do YouTube O melhor, o que a gente pega da internet para poder fazer aquela mostra, aquela foto bacana É diferente, né? Porque aí quando você pega na internet, você pega a qualidade que você quer, escolhe os mega que você quer E aí no cliente não tem como você exigir muito, tá? Você vê a foto, dá uma olhada, viu o que dá para desenhar, viu o que está bacana A gente vai e faz Mas, mesmo assim, a gente, depois do trabalho concluído, desenho já feito, a gente percebe que fica faltando mais alguma coisa Fica, vamos dizer assim, meio que faltando mais nitidez no desenho Porque a própria fotografia não te passa esses detalhes, em termos de sombra, luz, né? Aí o que acontece Eu resolvi aqui, dar uma palhinha aqui para vocês Esse desenho aqui, ó Eu fiz ele todo no... Usando o lápis Essas partes mais claras eu usei O lápis HB Tá? E essas mais escuras Esses tons mais escurinhos aí que você está vendo Eu usei o 2B Tá? Vai ficar mais Bacana aí Beleza Mas se você tiver alguma dúvida sobre esse detalhe Eu tenho uns vídeo-aula aí Várias vídeo-aula aí Mas acontece que eu queria que ele ficasse mais... Você está entendendo? Mais contraste Com mais nítido Um desenho mais que destacasse Porque pela câmera aqui não mostra muito, né? Mas, ao vivo aqui eu percebo que ele está meio opaco Ainda falta mais alguma nitidez O que é que eu fiz? Apontei esse lápis aqui, ó Que é o lápis 6B Você pode usar também o 4B Tá? Para dar um reajuste aonde eu acho que precisa, né? Porque eu não vou mostrar aqui a foto original do cliente Porque aí fica embaçado Pelo menos aqui é um desenho Dá para a gente tapear um pouco Mas a foto original não é muito bom Você está divulgando aí Do cliente sem a permissão Então eu estou aqui olhando a foto A foto está aqui no computador E eu percebo E eu percebo que eu posso Colocar, tipo assim Colocar tons aqui onde não tem, né? Por exemplo, lá na imagem não tem aqui Uma parte mais escura ou mais clara Mas eu posso colocar desde que não fuja Da fisionomia aí do garoto Da aparência Desde que não comprometa aí A aparência do Da pessoa aí Ok? Então eu dei uma olhada Você olha na foto, né? O que você estiver fazendo aí Alguma foto que você queira Colocar mais nitidez Mais contraste Na foto Você dá uma olhada Nos pontos que você vê que é mais escuro E você vem com um lápis de uma gramatura mais alta Né? Como eu estou aqui com 6B Você pode usar o 4B Até o próprio 2B Você pode usar ele mesmo Dando mais uma insistência Outra dica legal Você pode vernizar Por exemplo Você já concluiu um desenho A gente está com um desenho aí Horas e horas trabalhando nele Para você não ficar com aquele medo De sujar, de manchar, né? De borrar o seu desenho Você pega Cobre aonde você acha que precisa melhorar Né? E você verniza aí do lado Aí, ó Tá? Você passa o verniz aí Na roupa Se você ver que o cabelo já está pronto Você verniza o cabelo Verniza Fixa aí tudo aí Essas partes que você acha que já está pronto Para quando você for trabalhar Onde você acha que precisa mudar Você vai trabalhar mais sossegado Você pode passar a mão Não solta mais Porque já foi vernizado Tá bom? Se tiver dúvida de verniz Eu posso fazer uma videoaula aí Falando de verniz De fixador aí Os desenhos Então vamos lá Eu estou percebendo que aqui Eu posso dar mais uma escurecida Né? Essas partes aqui Eu ainda não vernizei ainda Eu ainda não vernizei Depois eu vou fazer uma videoaula Mostrando Como você Como é possível você Mexer no desenho Mesmo depois dele vernizado Se você quiser Fazer aí um Um tom aí Mais agressivo No seu desenho Você pode Depois de vernizado Você pode trabalhar Sem comprometer Aquele que você já fez Aquele detalhe Você já fez um detalhe E não quer mexer neles Quer só acrescentar Algumas coisas No desenho Você pode vernizar ele Eu vou estar mostrando aí Depois de um video aí Se é possível Fazer isso Aí você vai Fazendo Pequenos Pequenos pontos Pequenos pontos Aí Colocar mais vida No desenho O desenho Ficar mais Colocar mais Com traste Ficar mais nítido Quando o cliente O importante é você Dar uma satisfação O importante é você Agradar o cliente A intenção De você fazer um desenho É agradar o cliente E esse cliente aqui Antes mesmo De eu chegar Até esse ponto No desenho O cliente já estava Satisfeito Eu mandei Para ela ver Antes de terminar Eu mandei Esse desenho Antes de chegar Até esse ponto E a cliente Já ficou contente Confira aí Nossa Está ficando maravilhoso Que lindo Ei Comendo outro Nunca mais eu Falei Seu fantasma Está muito lindo Está achando maravilhoso Você viu aí? Está contente Mas a gente quer Melhorar mais ainda Para agradar Mais O cliente É Aqui do lado Tem Essa sombra A gente pode dar mais uma Contrasta ela Aí A foto Infelizmente A foto Está clara Não está Não está Com Uma nitidez Legal Você Sobrancelha Sobrancelha Não tem como mexer Porque a sobrancelha É bem Clarinha Quase que ele não tem Sobrancelha Não tem como mexer Muito Nessa sobrancelha Pode escurecer Aqui Não tem como mexer Aí você quer escurecer, melhor, aí você quer esfumaçar esse preto, sem espalhar muito, aí você já vai usar o esfuminho, para isso que serve o esfuminho, para você fazer pequenos detalhes. Estou fazendo aqui, essa sombrinha que tem aqui, na beirada do nariz, aqui, buraquinho do nariz, usando aí o esfuminho, que essa é a minha intenção, tá? Por isso que é muito importante, você usar o esfuminho. Isso você faz depois que o seu desenho estiver pronto. Você percebe que está faltando mais uma nitidez, você pode fazer essas correções em alguns pontos, entendeu? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto